Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ontem à noite, na sexta-feira, as redes sociais de Levi Fidelix anunciaram a sua morte em decorrência do Covid. Ele que era presidente, vamos colocar assim, ele era dono do PRTB, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Ele era o presidente, a esposa dele vice-presidente, e esse partido foi o partido, é o partido do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Foi por intermédio do PRTB que o Hamilton Mourão se candidatou à presidência e dentro do partido, talvez esse seja o maior cargo atingido. O próprio Levi Fidelix tentou muitas vezes se candidatar, na verdade ele tentou se candidatar por dez vezes e não se elegeu em nenhuma delas. Ele tentou ser deputado federal, concorreu por três vezes, ele tentou ser governador por duas vezes, presidente da república, também por duas vezes, e prefeito de São Paulo. Ele tentou ser prefeito de São Paulo por três vezes. Ele perdeu todas essas eleições. Então ele era um político que nunca, na verdade, foi mesmo um político do ponto de vista de um cargo eletivo. Foi um político que tentou, tentou, morreu sem conseguir. Aliás, a última votação ele teve até um número de votos praticamente inexpressivo, lembrando que ele se candidatou junto com o Bolsonaro. 2022 reservava um momento, talvez, de grande recuperação, digamos, do ponto de vista político, do Levi. Porque hoje nós temos um discurso conservador que é muito, mas é muito cultuado no Brasil, numa situação bem superior ao que era 2018. Levi ainda é um desses, era, um desses nomes folclóricos da política que estão lá para que as pessoas deem risada. Mas, com a eleição do Bolsonaro, políticos que a gente dão risada mostram que podem ter cargos importantes. Bolsonaro, que até então era um palhaço da política, um sujeito que as pessoas tinham como um verdadeiro imbecil, conseguiu se eleger presidente da república. Por que não dizer que Levi poderia ser um deputado, um senador? A gente não sabe quais eram as pretensões políticas dele para 2022. O certo é que, se estivesse vivo, ele iria se candidatar. Ele é o esportista da candidatura. Levi hoje tem condições de ser um mito ou de ser uma referência dentro do bolsonarismo. É claro, o mito do bolsonarismo é Bolsonaro. Mas essas referências que o bolsonarismo cultua, elas são escassas. Quando muito, você pode colocar ali o Enéas. Mas o Enéas, que é, sim, considerado uma referência dentro do bolsonarismo, ele se distancia muito do pensamento do Bolsonaro. O Bolsonaro é um sujeito que começou a ter um flerte muito grande com o neoliberalismo. E o Enéas era um bem refratário a essas questões. Por exemplo, uma questão fundamental para a Enéas era ser completamente contrário a privatizações. Para o Enéas, a privatização era uma forma de entregar o patrimônio brasileiro para os estrangeiros. E o Enéas não fazia essa diferenciação entre, por exemplo, americanos, chineses ou qualquer outra nacionalidade. Ele simplesmente dizia que privatizações entregavam o patrimônio do Brasil para estrangeiros. Ponto final. E ele era contra qualquer um desses estrangeiros que fossem donos do nosso país. Alguns discursos do Enéas se coincidem um pouco com os discursos do Bolsonaro. Enéas fala a respeito, por exemplo, do interesse dos estrangeiros nas terras de Amazonas, por exemplo, da floresta amazônica. E dizia que as riquezas estavam lá em função daquilo que tem embaixo da terra. Não notadamente o que a gente sabe que é a maior riqueza, que é a floresta em si. Mas os minérios que estavam lá. Então, Bolsonaro até tentou, num primeiro momento, surfar nessa onda, falando de nióbio. Tentou reaver alguns discursos do Enéas. Mas a verdade é que esses discursos ficaram um pouco difusos. E o próprio Enéas, de alguma forma, ele tinha alguns pensamentos um pouco mais duros em relação ao país. Ele pensava, por exemplo, na necessidade de termos uma bomba atômica. Bolsonaro não levou adiante isso. E esse pensamento do Bolsonaro neoliberal, de privatização total, era algo que desprendia bastante do ultranacionalismo do Enéas. O Enéas também não era um sujeito que tinha uma necessidade muito grande de fazer recortes ideológicos. Então, em algum momento, ele até chegava a elogiar, em alguns momentos, o marxismo, o pensamento marxista. E isso é impensável dentro do conceito do bolsonarismo e do que é o Bolsonaro. Já o Levi Fidelix, não. Ele cabe perfeitamente no discurso bolsonarista. Ele, na verdade, emula quase que totalmente esse discurso. O discurso da família, da defesa da família. E, acima de tudo, das palavras e frases que são notadamente voltadas para o ódio, para o preconceito. E, acima de tudo, para a homofobia. O Fidelix ficou reconhecido nacionalmente, até hoje se repete muito isso, quando ele estava em um debate com a Luciana Genro e disse a ela que órgão escretor não procria, não tem filho. A gente vê isso sendo repetido muito constantemente por parte dos bolsonaristas e dos homofóbicos. Eles têm essa briga, essa coisa com o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Fidelix era radicalmente contra isso e ele se colocava sem um menor pudor em relação a isso. Falava de maneira muito clara. Então, tudo leva a crer que nós podemos ter uma relevância do Fidelix mais agora morto do que quando vivo. Vivo não era interessante, como não é interessante para o bolsonarismo ter absolutamente ninguém que seja uma referência. A verdade é que, se o Fidelix tivesse uma atuação mais direta na política, ele poderia ter uma candidatura à presidência viabilizada mediante a loucura que nós estamos vivendo. Basta ter uma pessoa falando um monte de impropérios, um monte de coisas estúpidas, que vai haver um público ávido a bater palma. E o Fidelix se encaixa nesse perfil, apesar de não ter esse vigor que o Bolsonaro tem no sentido de se colocar como super-herói, de encaixar perfeitamente a sua foto, o seu rosto, em imagens de pessoas fortonas, aquela iconografia que a gente conhece muito bem, cavalgando pela floresta, com aquelas armas, com aquela armadura do Capitão América. O Fidelix era um sujeito baixinho, gordinho, carequinha, ele não tinha esse perfil. Mas, por outro lado, era um sujeito muito ferino, nas suas palavras, e uma pessoa que, de certa forma, tinha uma tendência, poderia ter uma certa tendência a ter uma certa voz, digamos assim, dentro do bolsonarismo, especialmente porque colocou lá um parceiro do Bolsonaro, que a gente sabe as diferenças. O Bolsonaro é um sujeito que, logo nos primeiros meses de presidência, ele já declarou que o Hamilton Mourão não seria o vice dele nas próximas eleições, e o tempo todo eles trocam farpas. Bolsonaro exclui Mourão de determinados debates internos. A gente sabe que a relação deles não é nada positiva, não é nada boa. Mas, quando o assunto é bolsonarismo, e quando a gente tem uma figura com uma ligação muito direta com o que a gente poderia classificar de ultraconservadorismo, como é o caso do Levi Fidelix, a figura dele passa a ser até mais representativa, do ponto de vista de uma legitimidade, do que o Roberto Jefferson, por exemplo, que foi um sujeito que se uniu com as esquerdas sem o menor problema e que agora se une ao Bolsonaro, emulando esse discurso de ultraconservadorismo radical, tirando foto com armas de grosso calibre, falando palavras de ordem em relação ao Bolsonaro, e agora, inclusive, organizando esse evento, muito próximo desse evento do dia 1º de maio, que é um lançamento das candidaturas dos seus deputados, daquelas pessoas que vão almejar um cargo público em 2022. Esse assunto de 1º de maio, eu autorizo o Bolsonaro, é um assunto nos próximos vídeos aqui do canal. Você que não é inscrito, eu peço para que você se inscreva. Se você é inscrito, ative aí o sininho para você ser notificado. Nós vamos falar a respeito desse vídeo aí, do dia 1º de maio, explicando para você quais são as intenções por trás desse evento que eles querem tomar para si. Ao que tudo indica, os extremistas da direita querem trazer para si uma data que é claramente uma data associada ao progressismo e às esquerdas. Eles querem tomar para si o 1º de maio. Ok, tudo bem, né? Mais alguns celebrando o trabalho e os trabalhadores. Mas vamos deixar bem claro aqui que as intenções deles não tem nada a ver com a proposta inicial do dia do trabalhador, do dia que enaltece o trabalhador. Ou, vamos dizer, o trabalhador que quer um cargo na política. Então, nem podemos classificar como trabalhador esse sujeito aí, porque, na verdade, é mais um mamador de tetas. Nós vamos falar sobre esse assunto nos próximos vídeos. Vamos deixar aqui o registro da quase certeza de que o rei do aerotrem, que era talvez a única proposta, mesmo que ele insistia tanto, o Levi Fidelix, talvez ele seja alçado aí como uma nova referência dentro do bolsonarismo, com certeza vão cultuá-lo como um semi-mito. Semi-mito. Porque mito mesmo, você sabe quem é. É o genocida, é o assassino, é o canalha, é o da família de milicianos. A gente volta no próximo vídeo aqui. Não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho. Fique com a gente. Fique com a gente.